Estou aqui na praça próximo à Igreja da Matriz, estou aqui com o presidente da Câmara de Instância, Misael Dantas Soares, meu amigo Ademar. Bom dia aí, presidente. Bom dia, Keiko, bom dia a todos. Ao vivo, no canal YouTube, cara a cara com o Keiko. Valeu, Keiko, bom dia, bom dia a todos aí, que nós tenhamos uma segunda-feira abençoada e uma semana em paz. Muita chuva aí, pro pessoal plantar milho, dia 19 foi o dia de plantar milho. Fé em Deus aí dar uma boa safra, e tendo uma boa safra alimenta muita gente, movimenta o comércio. Valeu. É importante ter você no nosso canal, viu, presidente? Obrigado, obrigado pela atenção. Demar, ao vivo pra todo o Brasil, diretamente de Estância, Sergipe.